Música Daaaah E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui fazendo um vídeo um pouquinho diferente pessoal Tá, eu sei que é no Core i5, mas é um vídeo só de aviso pessoal, não vou jogar eu acho, não sei ainda Tipo, eu tentei fazer vídeo no meu desktop, só que não deu muito certo Porque o Fraps está bugando quando eu gravo no desktop, então não está dando E daí eu decidi fazer aqui no Core i5 mesmo Para falar do sorteio que está tendo no meu canal de GTA V, beleza pessoal? Eu não vou falar muito, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí da página do Facebook, da Prat, sejam todos os vídeos O link aí embaixo, o tópico que fala o regulamento e dá tudo certinho O que tem que fazer para participar do sorteio está lá no Prat Play, beleza? Lá tem sete etapas do regulamento, ele está lá no topo da página Tem que clicar em ver mais lá para poder ler ele Lembrando que você tem que fazer tudo o que está escrito lá no regulamento pessoal Seguir todos os sete passos para poderem participar do sorteio, beleza? Quem não seguir aqueles sete passos, pessoal, não vai participar infelizmente Porque, tipo, tem que fazer todos eles pessoal para dar tudo certinho, beleza? Então façam todos eles bem certinho, leiam com atenção Eu não posso, não vou conseguir explicar eles daqui Eu teria que mostrar no desktop, mas eu tentei fazer isso, não deu certo Porque está tudo bugado com esse programa que eu tenho aqui De gravar desktop, não sei por que está bugando Então é isso daí, valeu então Boa sorte a todos que participarem Lembrando que quem acedeu o jogo para fazer o sorteio foi a PSN Games DF A loja está evoluindo um monte, pessoal Agora eles também estão vendendo jogos de Xbox One, Playstation 4 DLC de Play 3, jogos de Play 3 também E também estão vendendo caches de outros jogos, pessoal Como Need for Speed World, Priston Tale, Crossfire e Combat Charms, parece Algum outros jogos da Level Up também Então não esqueça de conferir isso também E também não esqueça também de dar like na página deles Porque eles fazem sorteios de jogos lá também E também postam algumas promoções lá Hoje eu tenho uma promoção que quem comprar um negócio lá Algum jogo lá E escrever PSN Games DF 2014 Alguma coisa assim ganha 10% de desconto nas compras Então deem like lá na página deles Está na descrição do vídeo também a página deles Assim como o site deles também está Para vocês acompanharem tudo certinho, beleza? Então é isso, boa sorte para quem foi participar do sorteio Valeu, falou, um abraço e fui!